Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria. Deveram ter colocado um laço aqui, mas não coloquei. Vou providenciar um laço para botar no meu cabelo, para ficar mais charmoso ainda para vocês. Já arrumaram o material de vocês? Não me enganem não, tá? Coloca o caderninho aí do lado, lápis, borracha. Por quê? Dúvida? Dá uma anotadinha ali e depois, olha, é só perguntar para os seus professores de sala. Já foram lá no Instagram? Já curtiram? Já comentaram? Já compartilharam? É porque os alunos aqui tem que ser assim. Todo mundo, ó, de like aí para a Pró, pedindo biscoito, ó. Vai lá. E quem está assistindo na TV, no canal, olha, 10.2, Não esquece de chamar quem está aí em casa e avisar que a nossa aula, ela já vai o quê? Começar, arrumar meus caixinhos daqui, ó. Esse lá estava mais murchinho, está vestido, não é? Agora sim. Vamos lá. Hoje a nossa aula o quê? De número 105. Agora a nossa contagem regressiva aí, né? Para mudar esse 5 de lugar e chegar, então, a nossa aula de número 150. Tá perto? Não tão perto, né? Mas vamos contando aí de 50 e 50 e rapidinho a gente chega lá, né? E a Pró vai sentir muita saudade quando esse dia chegar. Vamos começar. Micareta ou Carnaval? E aí, sabe o que são aí essas duas festas? É Micareta ou Carnaval? A gente está num período bem, o que a Pró tá só falando de festa. Na nossa aula de número 105, a nossa temática é exatamente essa. São duas festas aí, bem conhecidas, bem populares e que a Pró aposta que quem nunca foi já ouviu falar, né? Bom, nossa área de conhecimento interdisciplinar é o quê? Ciências humanas. Pró Maria aqui, mais uma vez com vocês. E quem é que sabe, né? Quem é esse rapaz aí da imagem, né? Ó, quem sabe? Alguém conhece? A Pró conhece? Léo Santana. E alguém sabe aí onde Léo Santana está? Parece nossa cidade? É, Feira de Santana aí nessa imagem, gente. Léo Santana tá cantando aí, né? Em cima de um trio elétrico. Mas nem sempre, gente, a Micareta, né? De Feira, ela foi como a gente conhece hoje. Ela passou aí, obviamente, por várias transformações. Hoje a nossa aula será muito mais voltada para o Micareta do que para o Carnaval, porque teremos aí uma aula onde a Pró vai falar sobre o exclusivamente do Carnaval. Ela vai contar aí sobre a história do Carnaval. Mas hoje, né? Vamos falar aí sobre o Micareta. E aí, no final, a Pró quer saber. O que será melhor, o Micareta ou Carnaval? Do que é que você gosta mais? Eu, particularmente, nunca fui no Carnaval, né? De Salvador. Já fui em Carnaval, na verdade, em outro estado, mas Carnaval em Salvador eu nunca fui. E eu ainda fico aí com o meu Micareta, tá? Eu gosto bastante. Bastante mesmo do Micareta. Para eu chegar um pouquinho para frente, assim, né? Porque ela não está enxergando, não. Ela está. Eu estou enxergando e vou poder mexer no mouse. Ó, vou poder passar a slide para você. Bom, já ouviram falar? A Pró Suzana chegou aqui, gente, para trazer o café. Ela vem toda fofolete, toda tímida, ó. Já ouviram falar de festa, né? Em que as pessoas se fantasiam. Vocês já ouviram falar dessas festas? Pois é, já participei de algumas, né? Para quem já foi em Madre de Deus, sabe que o Carnaval de Madre de Deus é bem bacana. E as pessoas realmente se vestem aí, né? E se fantasiam. Mas será que a gente se fantasia apenas no Carnaval ou apenas no Micareta? Ou existem aí outras festas onde as pessoas podem se fantasiar? Bom, na aula passada, a Pró falou com vocês aí, né? Sobre festas da colheita. Nessas festas da colheita, será que as pessoas, né? Elas se fantasiam? Elas vestem algum tipo de roupa aí para representar a cultura? Será que isso é fantasia? Será que é apenas no Micareta e no Carnaval? Vamos seguindo. Aqui na nossa cidade temos o Carnaval ou Micareta. Isso é fácil de responder. Inclusive, a Pró já entregou o doce aí, já falou para vocês, né? Na nossa cidade temos o Carnaval ou Micareta. O que é que você acha? Eu voto no Micareta. Bom, e nessa época, né? As pessoas costumam fazer o quê? Todo mundo vai para o Micareta, tem gente que não vai. Pois é, nessa época nem todo mundo vai para o Micareta, né? Tem gente que prefere descansar em casa, tem gente que prefere viajar e aí vai para uma praia, vai para um outro lugar. Tem gente que vai trabalhar no Micareta, tem gente que vai para a rua trabalhar, né? Que vai aí trabalhar para vender, ver algum tipo de bebida, alguma comida. Tem gente que vai catar as latinhas. Lembra quando a Pró falou do pessoal que cata as latinhas aí, que é um trabalho muito importante? Pois é, então, cada pessoa aí, na verdade, vai ter o quê? Uma escolha para fazer. Tem gente que vai para retiro de igreja, né? Isso, então, tem várias possibilidades. A Pró, ultimamente, anda só querendo ficar em casa. Não que eu seja velha, longe de mim, né? Mas prefiro ficar em casa descansando. Há algum lugar na cidade para onde as pessoas possam comemorar o Carnaval ou Micareta? E aqui, na nossa cidade, onde é que as pessoas comemoram o Carnaval ou Micareta? Elas vão só para a rua? Existem outros lugares? Será que as pessoas comemoram o Carnaval aí em outros lugares? Ou só, ou apenas na rua? Esse Micareta de Feira, ele é comemorado apenas ali na Avenida Presidente Dutra? Ou ele é comemorado em outros locais? Bom, e com relação à rotina na nossa cidade? A rotina, ela permanece a mesma nesses dias de festa? As pessoas podem transitar livremente, é isso? O comércio fica aberto, não fica? O que acontece? Tem aula, né? Que é o que interfere diretamente aí em vocês. Não tem aula. Como é que funciona aí a nossa cidade? Já pararam para pensar sobre isso? É um dia normal? Tem uma coisa de especial? Bom, você percebe alguma mudança no funcionamento das lojas, dos comércios e até da nossa escola? O que muda? Quando está nesse período de Micareta, o que é que vai mudar? Aí a Proa, inclusive, trouxe uma foto do centro da cidade. É um pouco vazio. Tem alguns carros ali, tranquilo. Mas a pergunta é a seguinte, o funcionamento das lojas do comércio, ele realmente é alterado? Porque assim, no período do Micareta, o que acontece? As pessoas querem comprar aquela roupa nova, aquele tênis para sujar, porque compra tênis novo para ir para o Micareta e acabar com tênis. A roupa nova para poder acompanhar o trio, para ver o cantor, o pessoal que compra aí, que também vai para camarote, o pessoal que vai também trabalhar. E aí o comércio funciona. E funciona bombando, porque tem muita gente comprando. Mas, obviamente, tem um dia aí que o comércio também fecha, não é isso? E com relação à escola, a Proa já questionou vocês. Todos os dias continuam com aulas? A cidade fecha quinta, sexta e só abre na segunda? Ou também não funciona na segunda? Que tal dar uma chegada lá no calendário, dar uma pesquisada para saber como é que funciona aí a escola nesse período? Porque a gente sabe que muda alguma coisa, não é isso? Mas o que é que muda? Bom, vamos conhecer um pouco mais sobre a Micareta. Essa bonequera é para ela estar dançando, mas ela é rebelde e ela não quis. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Micareta, ou sobre o Micareta. Vamos lá. Manuel da Costa Ferreira. Vocês já ouviram, inclusive, esse nome aqui, quando a gente estava falando sobre as mudanças que aconteceram aí na cidade de Feira de Santana. Bom, Manuel da Costa Ferreira, popularmente conhecido como Maneca Ferreira. Ele criava carros alegóricos e, quando soube do cancelamento do carnaval da cidade de Feira de Santana, devido às fortes chuvas, ficou inconformado. Então, o que foi que aconteceu? Ia ter o carnaval aqui em Feira, mas aí estava chovendo tanto na época, choveu, 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 que aí resolveram cancelar o carnaval de Feira. Não vai ter carnaval. Por quê? Por conta da chuva. Aí, Maneca Ferreira, ele simplesmente ficou o quê? Poxa, e agora? Como é que a gente vai fazer com isso aí? Aí, Maneca Ferreira, que é esse, né? Senhor aí da foto, esse aqui, ó. Maneca Ferreira, ele foi procurar um amigo e professor Antônio Garcia. E eles criaram, né, uma proposta de mudança da data da festa, onde apresentaram para a comissão organizadora do carnaval e que foi plenamente aceito. E aí surge, então, o Micareta, que vai ter uma data diferente aí do carnaval da capital. Mas qual é o porém nisso aí? O porém é o seguinte, né? Que Feira de Santana, então, inova mais uma vez e é o primeiro Micareta, o quê? Do Brasil, porque, olha, até então todo mundo comemorava o quê? O carnaval. Aí surge, então, essa proposta aí inovadora de se comemorar o Micareta. Bom, assim, no dia 27 de março de 1937, aconteceu a primeira Micareme, né? Uma música, uma cópia da festa popular francesa, que é feira. Gente, feira é chique. Quando dizem que a nossa Torre Eiffel é a caixa d'água do tomba, é por isso aí, ó. Então, tá vendo? Até o Micareta vem aí, né, da França. E aí é uma festa popular francesa, né, cai na cidade baiana de Feira de Santana. Então, se copia aí essa festa lá da França e traz aqui para a feira. E mais tarde foi chamado de Micareta, que é o nome escolhido em um concurso realizado na cidade. O que é bem engraçado, né, porque o nome já é bem parecido, não tem nada de muito novo, não. E aí, o que é que tinha nesse Micareta, né, os carros alegóricos, né, grupos folclóricos e bandinhas, como Zé Pereira, as Melindrosas, Cruz Vermelha, Flor do Carnaval, Filhos do Sol, dentre outros. Eles animavam as praças e avenidas, principalmente no centro da cidade. Reparem aqui uma coisa. Hoje a gente tem o circuito do Micareta, né, que é aquela avenida, as pessoas transitam ali. Mas fica claro aí nesse trecho o seguinte, que nessa época aí, né, de 1937, o que era que tinha? Né, bandinhas, né, aquelas machinhas de carnaval. E essas machinhas, né, eram tocadas por essas bandas, elas animavam, não era o circuito, eram praças e avenidas. Então, Micareta acontecia aonde? Em um local específico? Não. Acontecia na cidade inteira. Bom, paralelamente, né, a Micareta de Rua, né, então, ao mesmo tempo que acontecia essa Micareta de Rua, aconteciam os bailes carnavalescos. Vocês já participaram de algum bailezinho aí na escola de vocês, né, que são o quê? Ambientes fechados, né, são clubes. E aí as pessoas iam pra lá só comemorar. Olá, 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 E aí, esses bailes carnavalescos, eles não eram para a população de modo geral, né? Assim como os camarotes não são, esses bailes carnavalescos, eles eram para elite ferência. O que é elite ferência? O pessoal que tinha, ó, dinheiro, não é isso? Bom, e, né, acontecia em clubes tradicionais da nossa cidade, em algumas sedes de filarmônicas, né? Que clubes são esses, né? O FTC, o que é o Feira Tênis Clube, que hoje, né, é um prédio da prefeitura e que vai funcionar aí a nossa Secretaria de Educação, o Interedu, que acho que já está funcionando lá, não posso falar com exatidão, né, mas a proposta é que o Interedu que funcione lá e que a Secretaria de Educação também vai para lá. Então, fica ali no centro da cidade, é um prédio enorme, tem estádio, tem um estádio, ó, tem uma quadra, né, para futebol, para atividades físicas e é um prédio enorme. E lá no Feira Tênis Clube, né, tem o ginásio, eu falei que era um estádio, o nome é Ginásio Pro Maria. Tem o ginásio de esportes lá, né, do Feira Tênis Clube. E lá antes, né, há muito tempo atrás, aconteciam esses bailes, inclusive, ou lá ou no antigo Cajueiro, que também era um clube da nossa cidade, que fica aí na saída de feira, né, que hoje funciona uma... Ao lado funciona uma faculdade da cidade. Tinha vários bailes, as pessoas iam para lá, comemoravam, dançavam, tinha coroação de rei, do rei momo, das princesas, da rainha, e assim vai. Mas, só para lembrar para vocês que quem não tinha dinheiro ia para a rua e quem tinha dinheiro ia para os clubes. Bom, a realeza da micareta recebe coroas, né, as realezas. Cetro, chave da cidade e faixa, geralmente, na quinta-feira, em uma cerimônia. E aí é que a gente tem, né, a imagem do prefeito da nossa cidade, o prefeito Colbert Martins, e ele está entregando, né, a chave da cidade, que é um ato simbólico, para dizer, olha, você faz parte aqui da nossa cidade, você é o rei, né. E aí você tem o quê? Também a coroação da rainha e das princesas, né, isso, para o micareta. Bom, além do rei momo, né, que é geralmente gordinho, geralmente não, o rei momo é sempre gordo, na verdade. Tem uma regra aí que ele não pode ter menos do que 100 quilos, existem várias regras, né. Além do rei momo, também é coroada a rainha da micareta, a primeira e a segunda princesa, que irão representar a alegria e toda a beleza dos ferentes nos quatro dias de folia. Então, ó, eles são a representação do povo, né, então essa é a característica também aí, né, que vem das festas da Europa. E aí essas pessoas, né, essas quatro pessoas, o rei momo, a rainha e as princesas, eles representam a cidade, eles passam em um dos trios falando com seus súditos naquele momento, né. Então, é bem interessante, aqui já é um outro rei momo, tá vendo, que já é uma outra pessoa, vou até voltar a foto para vocês perceberem. Aqui é um, né, as princesas já são outras, e aqui já é um outro rei, tá vendo, e outras princesas e rainhas. Então, a rainha é essa aqui, a princesa e a princesa. Eu acho, Pró Susana, que no Próximo micareta a gente já pode pensar nesse esquema aí, viu? E ser rainha e princesa do micareta. Pró Susana, avisar, são uns em três, né? Aí a gente chama a Jefferson aqui do lado e, ó, já temos todo mundo, mas Jefferson não é gordinho, coitado, a gente bota um sentimento nele, e vai aí ser o rei momo, a rainha e a princesa do micareta. Pró Susana, ela não quer, ela tá esquecida, tá se fazendo de esquecida, né, que ela vai pular corda, mas antes de acabar as gravações, Pró Susana e Pró Vânia vão, ah, se vão pular corda. Mas vamos lá. Em 1954, a micareta de feira passou, olha, por muitas, né, muitas transformações e por uma revolução. Qual foi a revolução, né? É o surgimento aí do trio elétrico, né? Então, o trio elétrico, como a gente conhece hoje, ele não existia, né? E aí vem a invenção do trio elétrico e, junto com ele, né, obviamente, vem a participação dele aqui em feira. E aí chega o trio elétrico em feira. E aí tem o quê? O seu primeiro desfile, né? O trio, o nome do trio era Paturi. E aí, em 1954, imagine só, né? Até então, era só as bandinhas, né? O pessoal ali cantando e dançando com as bandinhas, ou no clube, ou na rua. E, de repente, aí chega o trio elétrico. E a Pró trouxe essa foto para vocês verem a diferença, né? É menor, as pessoas em volta, tá vendo? Então, olha o trio elétrico. Imagine só o sucesso que isso deve ter feito na época. Vamos lá. Tamanho sucesso que, no ano seguinte, o trio foi incorporado definitivamente na Micareta. Então, até então, o que que acontecia? Tinha as bandinhas, né? Todo mundo comemorando. Mas aí chega o trio. Mas aí a galera gostou tanto, né? Gostou tanto, mas tanto, 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 que ficou definitivamente. Não só na Micareta de Feira, né? Mas no Carnaval de Salvador também. No início, gente, logo lá no início, o percurso da Micareta acontecia na região central da cidade, entre as ruas Conselheiro Franco e Tertuliano Carneiro. Lembra da Rua Conselheiro, que a Pró mostrou que tinha lá a Igreja dos Remédios, pronto? Naquela rua ali. Quem vai para o Bando Anunciador, né? O Bando Anunciador de Santana, sabe que o Bando Anunciador faz um percurso aí semelhante ao do Micareta da época, né? Que é ali pela Conselheiro Franco. Assim, aqui é uma imagem, né? A coroação da Rainha e das Princesas da Micareta de Feira. Então, aqui, a coroação era feita em clubes, né? O Rei Momo aqui, a Rainha e as Princesas, né? Já nas décadas de 60 e 70, o Circuito da Festa foi sendo transferido para a Avenida Senhor dos Passos. É essa foto aí, né? Lá da Igreja Senhor dos Passos, lembrou? Pronto! Aí, sai da Conselheiro, que é essa rua lateral aí, né? Que é uma rua mais estreita, né? E aí, não. Agora você vai para a Senhor dos Passos, né? E aí, quando vai para a Senhor dos Passos, já tem aí, né? O Trio Elétrico já está lá. E a folia, né? Não deixava de acontecer nas praças, não. Muita gente se reunia aí na Senhor dos Passos. No entanto, a festa ainda continuava acontecendo aí em diversas praças da cidade. Então, não acha que porque o Trio Elétrico chegou, que o pessoal das praças saiu e, ah, não vai, não. Continuou tendo os eventos na praça. Para aquele pessoal que, assim, não gosta muito de tumulto, né? Não gosta muito de algazarra, muita bagunça, ficar na praça. Quem gostava, né, da festa, de fato, fazia o quê? Ia ir para a Senhor dos Passos. Então, a gente já teve aí a terceira mudança, né? O Migareta começa com tudo muito que espalharam, sendo comemorado em vários locais da cidade. Depois, se concentra na Conselheiro Franco e Tertuliano Carneiro. Depois, passa para a Senhor dos Passos. Mas calma que ainda, gente, tem mudança aí, tá? Bom, com o Trio Elétrico, cada vez mais grande, maiores e estilizados, né? Em 2000, foi criado o Circuito Maneca-Ferreira, na Avenida Presidente Dutra. Mas tem um detalhe aqui. Antes de chegar na Avenida Presidente Dutra, o Migareta é transferido para Getúlio Vargas, né? E aí ele vai na Getúlio Vargas, aí ele era assim. Ele vinha, fazia a volta e ia voltando, né? Então, o Circuito, ele era na Avenida Getúlio Vargas. Eu, obviamente, não acompanhei na Senhor dos Passos, mas consegui ainda, né? Não que eu seja velha. Não sou. Longe de mim, né, Pró Susana? Longe de mim dizer que eu sou velha, mas eu ainda acompanhei o Migareta aí na Getúlio Vargas. Eu acompanhei o Migareta na Getúlio Vargas. E aí sai da Getúlio Vargas e vai para a Presidente Dutra. Então, vamos só recapitular. Começa em vários locais da cidade o Migareta, passa para Conselheiro Franco Tertuliano Carneiro, passa para a Senhora dos Passos, passa para Getúlio Vargas, passa para a Presidente. E dizem, eu não tenho como afirmar nada, dizem que também irá sair da Presidente Dutra, porque já não está mais se comportando o Migareta, porque é muita gente querendo comemorar, muita gente querendo festejar. E aí dizem que vai para um outro local. Qual será esse outro local? Eu ainda não sei, mas adoraria saber para contar essa resenha aqui para vocês. Então, vamos lá. Em 2002, além do circuito Maneca Ferreira, a Migareta ganhou novos espaços, conforme o decreto, né, regulamentado pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Então, o que foi que aconteceu? Esse Migareta comemorado nas praças, ele foi meio que perdendo a força, perdendo a força, perdendo a força. E aí, o que é que acontece? O Migareta ficou concentrado na Avenida, ou na Avenida Presidente, ou quando era na Avenida Getúlio Vargas. E aí esse decreto vinha para dizer o seguinte, olha, existem pessoas que não querem comemorar, querem comemorar o Migareta, querem se divertir, querem festejar, mas não querem estar ali dentro do circuito. Vamos pensar em outras maneiras, né, de trazer a festa para essas pessoas também. E aí o que é que acontece com esse decreto, né? É criado alguns espaços, né? O Espaço Charles Albert, que é localizado na Praça da Calilândia. É um ambiente alternativo, eu trouxe aí duas imagens, porque acontecem atividades à noite e acontecem atividades aí durante o dia. Esse espaço que fica lá na Calilândia é um ambiente alternativo, com estrutura para bailes infantis no sábado e no domingo, e noturnos para a terceira idade, de sexta a domingo, ao som de bandas de sopro, tocando músicas carnavalescas antigas. Então, é um espaço que fica lá na Praça da Calilândia, e qual é, na verdade, a ideia desse espaço? Que as crianças, né, se divirtam também. Então, durante o dia tem uma programação para a criança, e durante a noite tem uma programação aí para a terceira idade, né? O que é a terceira idade? São as pessoas idosas, né? Não que eu seja idosa, mas eu gosto bastante da parte da noite lá na Calilândia, das bandinhas de sopro. É bem interessante, vale a pena aí, quando passa essa pandemia, que a gente conseguir aí ter o Micareta, a gente, de fato, poder comemorar e poder olhar esses espaços aí, né, com outro olhar, depois que a Maria já explicou tanta coisa bacana, eu acredito que a cidade aí vai ter uma outra perspectiva, vocês terão aí uma outra visão da nossa cidade. Circuito Quilombola. Pois é, lembra quando a gente falou de quilombo? Lembra que a própria falou que tínhamos quilombos na nossa cidade? Pois bem, no Circuito Quilombola, que é um trecho da Avenida João do Val Carneiro, o espaço é reservado para os blocos áfricos, escolas de samba e afoxé, mostrarem as suas tradições e a força que deixa a festa mais rica e bela. Então, nesse trecho ali da João do Val, né, entre... Eu não sei agora, né, como é que vai ficar por conta da trincheira, como é que está sendo a organização disso, mas era naquele espaço ali. E aí, naquele espaço da João do Val, entre o viaduto e a presidente, tinham desfiles, né, de escolas de samba, de blocos afro, tinham festas, tinham um palco que ficava ali também. Então, ali, as pessoas mostravam, mostravam o quê? Uma outra perspectiva aí do Micareta. E você poderia conhecer outros espaços culturais da cidade. Vamos seguindo. Palco fixo, né, J. Morbeck. Fica localizado no fim do Circuito Maneca-Ferreira, né, com apresentações nas quatro noites, né? Então, fica, né, localizado já no final do circuito, ou seja, lá depois da presidente, depois da rodoviária. E tem apresentações às quatro noites, com grupos musicais de ritmos alternativos, tipo reggae, rock. Tem apresentações de pagode também, e outras, né, outras apresentações aí que acontecem nesse palco fixo, né? Bom, e vamos falar do, por último, mas não menos importante, o Circuito Maneca-Ferreira, que a gente já sabe por que o nome do circuito é o quê? Maneca-Ferreira. Ele fica localizado na Avenida Presidente Dutra, não é isso? E é justamente nesse circuito aí que passa o quê? Os blocos, os trios independentes, tem aí os camarotes, tem as arquibancadas, tem as barracas organizadas, sejam elas aí particulares, né, de empresas, e também os o quê? Os pontes universitários, e as grandes atrações do Micareta. É justamente aí, né, nesse circuito Maneca-Ferreira, começa lá, próximo à Igreja dos Capuchinhos, e vai até depois da rodoviária, né, pelo menos até quando eu acompanhei o Micareta, esse era o percurso, e aí você, o trio ele vai passando lentamente, as pessoas vão lá dançando e cantando ao som daquelas músicas, né, e aí tem os blocos, né, que são pessoas que pagam, né, para ter uma camisa, para estar próximo daquele folião, e daquele folião, não, daquela banda, para estar ouvindo mais de perto, e tem o pessoal da pipoca, que é o pessoal que está fora, né, que compõe aí a maior parte da festa. Então, quem nunca foi e deseja ir, sintam-se convidados aí quando passar, né, que tiver todo mundo seguro quando passar aí esse período difícil que estamos atravessando, e quem já foi, né, volte, quem não tem desejo nenhum de ir, tá tudo bem, mas fica aí o conhecimento para vocês, certo? Então, aprendemos aí um pouco hoje sobre a história do Micareta na nossa cidade. Por que o nome é Micareta? Por que a gente não tem carnaval? Porque no período do carnaval é um período chuvoso aqui para a gente, e não seria interessante, o que não quer dizer que não chova no período da Micareta, né, vários Micaretas aí acabam chovendo. Mas, enfim, é uma festa belíssima, é um momento aguardado aí para uma boa parte da população, e, infelizmente, a pró, né, está chegando ao fim de mais uma aula e vai começar aquela despedida. Não que eu goste, mas porque eu preciso me despedir de vocês, né, vamos lá. Mas, não deixem de procurar saber mais coisas sobre o Micareta, não. Aí, ó, sabem quem é esse? Pois é, Luiz Caldas, né? Bom, Luiz Caldas aí é o... Não vou dizer inventou, né, mas é o... Criador, pronto. Criador da Cher Music, né? Vale a pena também pesquisar aí quem é Luiz Caldas, ó, que canta e dança descalço. E ele é de Feira de Santana. Talvez a nossa cidade não dê o valor, né, merecido por ele. No entanto, para a Maria vai dar o valor que ele merece, né? Ele realmente aí é o criador da Cher Music. Então, tudo que a gente conhece aí como a Cher, como esse estilo musical que todo mundo canta e dança tanto, foi justamente criado por uma pessoa de Feira de Santana. Então, veja bem, né? Micareta a gente criou. Rock e Fantástico. Micareta a gente criou. Veio da França, né? A gente fez aí uma festa francesa aqui na nossa cidade. A Cher Music criado, né, por uma pessoa daqui de Feira de Santana. Então, gente, Feira de Santana mais uma vez surpreendendo aí e sendo fantástica. Um grande beijo aí para Luiz Caldas, obviamente, né? Provavelmente ele não vai nem estar assistindo a aula, mas o beijo chega para ele. E vamos lá? Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, se cuidem, tá? Pratiquem o distanciamento social, isolamento social, quando for possível e quando isso não for possível, pratiquem aí, né, as diquinhas de Promaria. Um beijo enorme e até a nossa próxima aula, meus amores. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.